Fala aí galera, vídeo top pra vocês aqui agora, de uma mercadoria que chegou aqui, tá? Da distribuidora do atacadista Itambaza, que é um dos maiores atacadistas aqui do país, um dos maiores, tá bom? Então vamos ver o que chegou aqui, ó, lá tá com preço muito bom de conexões, gente, principalmente da Crona, que é uma das melhores marcas aí pra mim de conexões do Brasil, uma das melhores, tá? Então vamos ver o que chegou aqui, ó, vamos começar a pá Tramontina, chegou aí a pazinha Tramontina de 71 centímetros, tá? Fazer show de bola, pá número 3, essa aqui, certo? Pá número 3, uma das mais procuradas, de ferramenta também chegou isso aqui, isso aqui é pra uso pessoal, ó, não é nem pra vender na loja aqui não, aqui é pra uso pessoal, esse grampozinho sargento aí, grampozinho quebra galho demais, muito bom esse grampozinho da marca Irvi, tá? Quick Grip, tá vendo? Show de bola esse grampozinho, quebra um galhão pra algumas coisas que eu faço, é... também chegou aí, ó, Globo Cor, da cor preta, tá? Globinho, Bisnaga, o corante aí da Sherby Williams, muito bom, Globinho, aí alguns conexões, ah, também tem o corante aqui da Tecbond, chegou aqui com vermelha, tá? Hoje eu tô dando mais preferência pra esse corante da Tecbond, galera, esse da Globo eu tô comprando menos, então hoje eu tô comprando aqui na loja mais Tecbond, pelo fato de ser um produto bom e mais em conta do que esse aqui, então hoje o pessoal tem aceitado bastante o corantezinho da marca Tecbond, tá? Vamos ver... vamos ver o que mais... Tá passando uns caminhões aqui que tão fazendo uma reforma próxima aqui, tá? Na infraestrutura da cidade aí tem muita caçamba passando. Então vamos lá, é... luva de raspa da marca Zanel, olha aí, luva de raspa, ela é raspa na palma, mas em cima ela é tipo uma malha, tá? Aqui tem um elásticozinho, bem diferente essa... esse modelo de luva. E aí vem algumas conexões, ó, luva de 50, soldável, da Krona. Vou falar alguns preços também pra vocês aí, é... preço final de cliente aí, quanto é que tá mais ou menos aqui na minha cidade, isso aí o pessoal tem gostado bastante, vou falar os preços também. Ó, a quantidade da Krona aí, luva de 50, soldável. Uma luva dessa tá em média de 4,50, que é a unidade da minha cidade, tá? Tinha uma também curva de 25, tá? Com 25 aí, ó. Aqui lá, aí. Não sei se... Tem um joelho, essa aqui é a curva. Então curva soldável 25, também da Krona, tá? Pacotinho, vem no mínimo 20, tá? Em média aqui na minha cidade, R$3,50, R$3,00, até R$2,90, hein? Média de preço, a unidade, preço final pra cliente, tá? Adaptador de caixa d'água também dela, da Krona. A maioria das minhas coleções de preferência é Krona, tá, gente? Vou contar a qualidade, que é muito boa. É adaptador de caixa d'água da Krona, ó. Olha o acabamento, o acabamento da Krona é absurdo. Muito bonito, o brilho é diferenciado. Tá? Não sou patrocinado pela Krona ainda, mas Krona, se quiser me patrocinar, tô aqui disponível. Então tá aí, ó. Adaptador de caixa d'água. Adaptador desse média, da minha cidade, média de R$20,00, tá? A unidade dele, preço final pra cliente. Também da Krona, registro. Registro saudável de R$20,00. Média de preço final pra cliente é R$5,50, a média de preço dele. Registro de esfera aí de R$20,00, tá? Top demais. Vamos ver o que mais. Tinta spray. Tinta spray da Tecbond. Sempre peço Tecbond, uma das marcas que eu mais vendo aqui na loja. De tinta spray da Tecbond, tá? Cor branca. Branco brilhante. Vamos ver o que mais. Tinta de piso da marca Eucatex. Também chegou aí, ó. Eucatex extra piso. Essa aqui é a cor cinza. É uma das cores mais procuradas. Aí vem corda de varal. A Tabasa tem um dos melhores preços. Se não for o melhor preço, de corda de varal. Aquela cordinha de aço. Encapada pra varal, tá vendo? Pacotinho com 10 unidades. Essa aqui é a de 10 metros, tá? Alicatex da Tramontina. Também produto bem cotado. Gente, esse alicatex é muito bom da Tramontina, tá? Muito bom mesmo. Eu tenho um desse. Pra uso pessoal. E realmente aconselho. Dura muito tempo. Demora pra enferrujar. Pra travar. Então, alicatex realmente é muito bom da Tramontina. Preço final, médio, que nem necessidade. R$38,00. Cada alicatezinho desse, tá? Export também da Avant. Preço muito bom na Tabasa. Exportzinho da Avant de 3 watts. Só que eu tô vendo uma coisa aqui. Esse aqui é luz branca, gente. Eu queria luz amarela. Tinha que ser o 3.000K. Esse aqui é luz branca. Agora que eu tô vendo que eu pedi errado aqui. Olha, eu pedi errado. O vendeiro colocou errado. Vou até verificar. Agora que eu tô vendo agora aqui. Eu fazendo o vídeo aqui. Eu tô vendo que tá tudo branco, ó. E a galera gosta de comprar esse aqui com amarela, né? Vou ver como é que vai fazer. Vamos pro próximo produto. É serrinha aí, ó. Pra tico-tico, tá? Lâmina serra pra tico-tico. A parte, ela tem 10 centímetros. Mas a parte de serra são 74 milímetros. Da marca Makita. Vem 5 unidades. Eu vendo que na loja é a unidade. A gente vai comprar uma. Ou a quantidade que ele quiser. É, também da FAMI aí, ó. Chegou então, ficou com tomada, né? Tomada com jogada da FAMI. O pessoal gosta demais. Também chegou aí válvula de pé americana. Essa válvula aqui de 3 polegadas e meia. Inox. Em cima e na parte de baixo é plástico. Da marca GEL Plus. Muito boa essa válvula. Preço médio, R$32,00. Para o cliente aqui na minha cidade. Também chegou broca chata. 5 oitavos. De 16 milímetros. Muito utilizadas aí. Pra fechadura, tá? Essa aqui é da marca Makita. Também dobradiças. Dobradiça de 3 polegadas. Da marca Shield. E dobradiças de 2 polegadas. Da marca também Shields em cada, tá? Ou seja, ela não enferruge aí. E é isso. Vende a unidade aqui também na minha cidade. Vem 24 peças em cada pacote. Também chegou bocal aí pra lâmpada. Bocauzinho simples, né? Vendido em média aqui na minha cidade. R$3,50. R$3,50. A unidade pra o cliente. Bocal pra lâmpada. Muito vendido. O prego aço aí também, ó. Da marca Gepar. Não é o prego comum. É o prego de aço. Normalmente vendido no peso ou na unidade. Cadeado. Stand de 25 milímetros. Também chegou aí. Média de R$17,50. Preço final pra cliente. Nível da Thompson também chegou aí, ó. Isso aqui é o nível de PVC, gente. Três bolhas da Thompson. Cor amarela muito bem acabada, né? Muito bem feitinho. Gostei. Disco da Norton de porcelanato também chegou aí, ó. Disco de porcelanato da Norton. Média de R$35,00. Vendido aqui. Também rolo da marca Roma. Média de R$34,00. Preço final pra cliente. Rolo textura. Média aí, ó. Tá vendo? Da Roma. Show, show, show. Só o rolo sem o suporte, né? Bico pra torneira também, ó. Bico pra torneira pra colocar a mangueira. Também chegou da marca F. E algumas broquinhas aí, ó. Da Thompson, broca da Maquita. De concreto. Tá vendo? Sete milímetros isso aqui. Tá, gente? Então é isso aí. Conector de porcelana. Também vi aqui, ó. Que chegou. Pra dois polos. Tá? A pessoa tem procurado muito ultimamente também. Tá bom, galera? Cantoneira pra móveis. Isso aqui já esqueceu. Cantoneira pra móveis, ó. Muito bom essa cantoneirazinha. O LZ. Show. Já vem com a capinha. Tá? Preço muito bom também na tambada. Então tá pra vocês, gente. Mais um pedido. Mais um chego. Mercadoria. Tem mais mercadorias pra chegar essa semana também. Vai chegando. Eu vou fazendo vídeo pra vocês, tá? Tão bem bacana. É o valor médio dessa compra que eu acho que deu R$1.100. R$1.100. Esse produto aqui. O valor total, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva aqui embaixo. Clique no botão bem-bindinho e inscrever-se. Tá? Você vai ajudar muito esse canal a crescer cada vez mais. Deixa seu like também. É bem importante. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.